Os poderes executivo, judiciário e legislativo de Minas se reuniram para discutir a situação financeira do Estado. O governador voltou a afirmar que não há recursos para garantir o pagamento necessário de vários setores. A proposta do governo é uma adequação no fluxo de pagamentos para os poderes, uma espécie de parcelamento, pagando o que for possível e deixando o restante para o mês seguinte, até que o Estado possa quitar a dívida. Os poderes entenderam a situação do Estado e estão dispostos a participar junto ao executivo de um esforço para que possamos passar esse período de dificuldades. Ficou agendada para o dia 15 de junho uma nova reunião para apresentar o cenário financeiro do Estado e acertar os detalhes dos pagamentos. Na fala do governador, o esforço tem que ser dividido. Do meu ponto de vista, e os demais membros aqui dos poderes concordam, o esforço tem de ser dividido. Ninguém pode pagar a conta sozinho. Nós estamos aqui como um pai de família que tem três pães e tem cinco filhos. Ele pode alimentar três e deixar dois sem, ou então dividir por igual entre ambos. O governador afirmou que nos meses de abril e maio só foi possível garantir os pagamentos por causa de verbas extraordinárias que entraram em caixa, da Vale e do Banco Benji. Um recebimento extraordinário de R$ 782 milhões de um crédito do antigo Banco Benji. Nós só estamos também conseguindo fechar o mês pagando os duodécimos e a folha de pagamento do executivo devido a um recebimento que caiu na conta corrente do Estado na data de ontem, no valor de R$ 1 bilhão proveniente de um depósito judicial que havia sido feito pela Vale do Rio Doce. A partir de agora, Minas Gerais receberá ajuda federal. Serão cerca de R$ 3 bilhões divididos em quatro parcelas. A expectativa é que a primeira chegue em junho. Zema afirmou que a quantia não é suficiente para resolver a crise fiscal vivida pelo Estado. Virá uma ajuda federal para Minas Gerais no valor de quatro parcelas de aproximadamente R$ 748 milhões cada. Essas parcelas ainda não têm data certa. Provavelmente, o que deve ocorrer é que uma chegará no mês de junho, a outra no mês de julho, agosto e setembro. Essas parcelas não serão suficientes para nós cobrirmos o rombo que teremos nesses próximos meses, principalmente devido à queda na arrecadação do ICMS.